Atenção emissoras, toque de cinco segundos para transmissão do horário eleitoral gratuito. Prefeito Renato Roseno. Para combater a fome. Ameaça a cidade. Renda basca e permanente. É nossa prioridade. Promovendo a economia. De cada comunidade. Vote por direitos. Eu sou Renato Roseno, prefeito cinquenta. E agora, programa Heitor Ferrer, prefeito setenta e sete. Em vários cantos do país, a justiça proibiu a divulgação de pesquisas eleitorais por irregularidades. Isso é uma forma de corrupção. A pesquisa tange o voto para o resultado que ela escolhe e se utiliza da engenharia dos números para enganar os eleitores. Você deve lembrar bem, em dois mil e doze, elas me deram catorze por cento. Na apuração dos votos, atingi vinte e um por cento. Quando você muda de candidato por conta do que as pesquisas dizem, você se transforma em massa de manobra para satisfazer uma escolha que não foi a sua. Não caia no conto do voto útil. Voto útil é votar em quem você originalmente escolheu. Você é o senhor do seu voto. Vote certo. Se você quiser saber mais sobre o seu candidato Heitor Ferrer 77, vá às nossas redes sociais. O nosso programa e as nossas propostas estão todas lá. Tamo juntos. Fala Capitão Wagner. Você me conhece há dez anos e sabe o que está no meu coração. Eu sonho em transformar essa cidade. Eu sonho com a Fortaleza mais justa. Mas pra fazer isso, eu peço o seu voto. Domingo, vote Capitão Wagner 90. Tamo aqui, tamo acolá. Tem gente de bem em todo lugar. Fortaleza acordou, cheguei pra mudar. Essa é a hora de acreditar. Sou um Souza da quebrada. Cheguei ligando a caixa. Quem tem poder treme a base. Quem é do povão tem a base virar. A capital tá com capitão. Vamos fazer o chão tremer. Vamos fazer o chão tremer. Bora moçada. Na prefeitura ou no bairro. Você vai ver uma nova gestão. Globo de três pra fazer diferente. Olhar pra todos. Olhar pra frente. Vai ter desconto no busão. Seu bairro vai ficar grandão. Investimento em educação. Pode esquecer o celular do ladrão. Wagner Souza tá aí. Eu tô aqui. E também tá acolá. Onde você estiver. O capitão vai estar. A capital já gritou que tá com o capitão. Fortaleza libertária. O cara é a solução. Fortaleza vai melhorar. Olhar pra todos. Olhar pra frente. Olhar pra frente. Olhar pra todos. Olhar pra frente. Vê se não inventa. Vota noventa. Vê se não inventa. Vota noventa. Olhar pra todos. Olhar pra frente. Vê se não inventa. Vota noventa. Olhar pra todos. Olhar pra frente. Neste domingo, não esqueça, vote noventa. Vote capitão Wagner. Coligação, uma fortaleza de todos. Prós, Podemos, Republicanos, PSC, PMN, PMB, Avante, PDC, DC. PC do B tem um time que joga pra cidade ganhar. Aqui tem alguém que representa você. Dia quinze de novembro, vote meia cinco pra prefeito e meia cinco pra vereador ou vereadora. Anísio meia cinco, o meu prefeito. Fortaleza mais humana. Começa agora o programa Sarto Prefeito. Meu nome é José Sarto. Quero dizer que é hora de fazermos um pacto pela esperança e pela defesa do futuro da nossa cidade. 2020 tem sido um ano de muitos desafios, mas ele também nos deu a chance de ver o melhor da humanidade. Como todas as pessoas estão conectadas no mundo, no país, na nossa cidade. Mas somando forças, estamos entrando numa nova fase. Eu faço parte de um time que fez Fortaleza avançar em todas as áreas. Saúde, segurança, mobilidade, educação, reduzindo desigualdades. Ainda há muito a fazer. Por isso, quero ser prefeito de Fortaleza. Para unir e não para dividir. Para que a gente tenha certeza que só assim vamos construir um futuro inovador para a nossa Fortaleza. De norte a sul, de leste a oeste da cidade. Vamos construir uma cidade pulsante, criativa e inovadora. Porque eu sei o que fazer, como fazer e quando fazer. Sarto ajudou a fazer. Sarto ajudou a mudar. Sarto sempre presente. O trabalho não pode parar. Nossa família está com Sarto porque ele é um médico experiente, é um político experiente e agora vai continuar o que o prefeito Roberto Calde fez até agora. A gente conquistou muito e a gente não pode caminhar para trás, a gente tem que caminhar para frente. E com isso a gente caminha com Sarto 12. Vote 12. Quero ser prefeito para criar uma cidade mais segura e com mais oportunidades de emprego, renda e qualificação profissional. Vou apoiar o microempreendedor e vou criar um programa especial para as mulheres de baixa renda e chefes de família abrirem seu próprio negócio. Quero ser prefeito para fazer da educação de Fortaleza cada vez mais uma referência de qualidade. Criar novas creches, ampliar o ensino de tempo integral e garantir a reabertura segura das escolas. Vou garantir mais consultas especializadas, exames e cirurgias. Também vou garantir a vacina contra a covid. Não sou o salvador da pátria, mas tenho experiência, sensibilidade com as pessoas e uma união de trabalho com o governador Camilo. Fortaleza não pode andar para trás e nem dar um salto no escuro. Eu vou garantir as conquistas e avançar. Espero contar com o seu apoio e seu voto. Vote doze. Fortaleza está se transformando, está mais moderna, está se conectando. Roberto Cláudio e o governo do estado já abrirão o caminho e Sartu vai seguir em frente. Seguir em frente junto com a gente. Seguir em frente junto com a gente. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui no rádio, que conheceram nossas propostas. Muito foi feito em Fortaleza nos últimos oito anos. Na educação, na saúde, na mobilidade urbana, na habitação. Mas há muito a fazer. Converse com a família, com os amigos. Peça que no próximo domingo eles votem no doze. Para que Fortaleza continue avançando. Para que seja cada vez mais uma cidade para todas e todos. Eu quero doze, quero respeito. Estou com o Sartu que eu acredito no potencial. O único que eu vejo que tem capacidade de avançar mais quatro anos de crescimento da nossa capital. Doutor Sartu foi mestre da periferia, foi vereador, é deputado estadual. Então ele conhece toda a origem dos nossos problemas sociais aqui da nossa cidade. Então é caminhando para frente. Sartu doze. No dia 15 de novembro não perca o seu voto. Vote certo. É um, dois. Doze Sartu na cabeça. O melhor caminho para Fortaleza é Sartu na nossa prefeitura. É doze. Eu quero doze, quero respeito. Eu quero Sartu, nosso prefeito. Neste domingo, vote doze. Sartu, prefeito. Com ligação Fortaleza cada vez melhor. PP, PDT, PTB, Rede, PLD, PSB, PSDB, PSD, Cidadania. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve a caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições dois mil e vinte. Sua missão é votar com segurança. Uma mulher valente. Vejam só esta mulher. Ela ama Fortaleza muito mais que outro qualquer. Ela põe alma em tudo, ela faz com coração. Fala, Luziane. Vamos lá, minha gente. Vamos sair pras ruas. Vamos mostrar a nossa cara. Vamos dizer o que queremos. Vamos juntos e juntas lutar por uma vida melhor. Por uma educação de qualidade. Por uma saúde mais humanizada. Pela nossa felicidade. Pegue sua bandeira. Pegue sua indignação. Mas pegue também a sua alegria. e grite bem alto pra todo mundo ouvir. Agora é treze. Agora é a nossa vez. Agora é a vez do povo. Luiziane. É Luiziane que chega. Ela é treze. Força, energia e paixão. Com Luiziane em Fortaleza. Força, cor, coração. É Luiziane que chega. Ela é treze. Força, energia e paixão. Com Luiziane em Fortaleza. E aí, meu velho, pronto pra domingo? Pra votar no Heitor Freire, dezessete? Tô pronto igual a sanfoneira em dia de festa. E já chamou a família pra votar dezessete? Ô, minha família, o vizinho, os prime, lá em nós é tudo dezessete. Fortaleza, vota dezessete. É o voto certo e direito. Heitor Freire, um dos melhores parlamentares do Brasil. E o único que nunca esteve com o PT. Ninguém aguenta mais o PT, mimimi, pá, pá, pá. Essa campanha escancarou o abismo que existe em Fortaleza. De um lado, a esquerda que está há dezesseis anos no poder e caminha lado a lado com a corrupção. Do outro, o nosso povo que sofre com as promessas não cumpridas. Campanha após campanha. Eu me candidatei pra dar um basta. Um basta na corrupção e na incompetência. Tenho experiência, tenho coragem e determinação. E acima de tudo, tenho fé em Deus que juntos podemos endireitar Fortaleza. Por isso, peço o seu voto. No próximo domingo, vote Heitor Freire, dezessete. Com ligação Fortaleza livre. Heitor Freire, prefeito. Cabo Maia vice, PSLPR-TB. Fortaleza precisa de um prefeito que ama os animais e que respeite as pessoas. Eu sou Célio Studart, nos siga no Instagram e também no Facebook. Vote quarenta e três. Célio, prefeito. Dicas da justiça eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Encerra-se neste momento a transmissão do horário eleitoral gratuito.